Estamos de volta, décima Rural Show Internacional, quase 5 da tarde e a gente vai conversar agora com a Vitória Maria, da Amazon Max. Mas antes disso, eu queria só lembrar o seguinte, olha, você vai agora no Instagram do Giparaná Notícias e aí é o seguinte, você marca duas pessoas e aí você concorre a Vacarone, que é uma loja de moda country aqui de Giparaná. Você vai lá agora, vai no Instagram, marca duas pessoas e amanhã, 3 horas da tarde, 100 reais em compras lá na Vacarone, beleza? Vou falar disso daqui a pouquinho. Porque agora eu vou falar com a Vitória Nascimento, você está vendo aqui o boné da Amazon Max e por que esse boné é rosa? Você sabe ou não? Opa, com certeza. A Vitória vai explicar para a gente, a Amazon Max montou o stand a primeira vez na Rural Show Internacional, né Vitória? E está fazendo o maior sucesso aí o stand para as mulheres, como é que é isso? Como é que surgiu essa ideia aí? Cara, essa ideia, por incrível que pareça, brotou do meu pai. Meu pai, né, ele é uma pessoa assim, que sempre valorizou muito a mulher no agro e sempre foi a pessoa engajada assim, que até incentivou eu no empreendedorismo também. E ele achou uma ideia fenomenal, né? Na hora que ele deu a ideia, a gente falou, ah, é para combinar com o lugar, como que vai ser? Fala o que vai ser? Aí na hora que ele falou que vai ter equipamento rosa, eu falei, isso vai chamar a atenção. E é o que está acontecendo, muita gente vai lá no nosso stand para poder conhecer, poder tirar foto. E estamos com três cenários, né? Na namoradeira, no balanço também, o balanço acho que é o que mais encanta, tanto as mulheres quanto as crianças. É, tem uma namoradeira lá que ela é toda de rosa. O que é? Explica para a gente aí, eu não entendo bem desse equipamento não. O que é isso? Não, a namoradeira é um banco, que ele é tipo, eu de casal normalmente, né? Só que a gente colocou ele todo com rosas para ser bem feminino, para tirar foto. E em consequência tem uma carreta nossa atrás. Pensei que era uma máquina, né? Não, não, esse namoradeira é realmente um balanço. Mas tem máquina lá, rosa, que eu vi lá. Tem máquina, tem carreta, tem perfurador. Isso é o que? É uma linha da... vocês trabalham com várias marcas, né? É uma linha específica de uma marca lá? Olha, aquela ali que a gente está com a carreta da Luma, que está representando, a gente está com a Luma, com a Piscin, com a Combine. E tem, acho que a mesma marca aí, vence tudo. Isso. São as quatro marcas que nós estamos aqui hoje na feira, mas óbvio, trabalhamos com as outras marcas também. E a Luma em si mandou o equipamento rosa para nós por conta da feira. Foi algo, um pedido especial nosso e deu tudo certo. Conseguimos fazer eles se tornarem rosa. E num tempo assim, que foi uma ideia que surgiu e paz, rolou, vamos fazer, vamos fazer. Colocar uma cara e fizemos. E hoje está aí, está tudo bonito. E as mulheres estão vindo ver, visitar ali o stand, né? Ah, estão. Quando eu estava aqui na frente, convidando elas para poder entrar lá para o nosso stand, elas falaram que ficam felizes por estar valorizando elas dentro do agro, porque normalmente é um cenário muito masculino, né? E agora, tendo essa valorização delas dentro do agro, é uma coisa muito importante. A mulher no empreendedorismo no geral, né? Eu acho muito interessante o que a gente trouxe, não porque é da nossa empresa, mas porque chama atenção e valoriza um público que normalmente não é caracterizado. É, historicamente, né? A questão do agro é bem mais, uma área bem masculina, né? Sim, sim. Mas, como você falou, e é verdade mesmo, de uns anos para cá, mudou muito, né? Mudou. Tecnologia, né? E as mulheres estão presentes mesmo, né? Presente, inclusive, na hora de comprar. Você falava que teu pai já tinha dito isso, né? As mulheres, ah, eu quero máquina tal, né? É o que tem sido, é esse aqui, eu quero essa máquina, essa, 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 isso mesmo. É por isso que falam que quem manda, muitas vezes, são as mulheres, né? Quem manda é a mulher. É uma brincadeira parte, mas é foto. É verdade. Mas, tá certo, fala um pouquinho da, da... Nossa empresa. Exatamente, da Amazon Max. Isso, Amazon Max. A nossa empresa, ela tem três anos, e essa é a primeira vez que ela está aqui na feira. É uma coisa, assim, que aconteceu, que a gente ficou muito feliz quando teve a oportunidade de participar da feira, porque, querendo ou não, a gente conseguiu muita coisa em três anos, né? Você olhar o tamanho da nossa estande hoje em dia, e o tanto de máquina que a gente tem, a variedade, nosso catálogo tem muita variação, e muita marca também. Vocês têm uma previsão? A organização da feira fala de números extremamente altos aí de negociações. Você já tem uma ideia, mais ou menos? Sim, tem. Já houve propostas de compra? Como é que está essa questão de... Então, nessa questão de vendas diretas, eu não fico responsável. Mas, eu sei que a gente tem uma meta já estabelecida para a feira. E que deve alcançar, né? Não, com certeza. Que bom, né? A gente espera, já está aí na... Está na reta não, está na corrida para conseguir já. A gente está com... Já mandam muitas pessoas para conhecer também. Muitas pessoas vão conhecer a nossa loja também, porque a gente inaugurou a loja e aqui, junto. Então, a nossa loja também, agora lá na BR, inaugurou. E a inauguração da loja já veio junto com a feira. Então, são dois em um. Foi uma coisa que, assim, aconteceu muito atrás da outra, mas foi muito interessante. Uma experiência muito boa e que vale a pena, né? Hoje em dia, a gente está dentro do mercado, conhecendo pessoas diferentes também. Enfim, tem bastante coisa que a gente tem a agregar e eu acredito que as pessoas lá dentro vão ser muito bem tratadas. Se as mulheres forem lá visitar, ganham um boné se comprar ou se fazer uma visita, de repente pode ganhar? É isso. Esse aqui pode ser meu já ou não? Pode ser seu, pode ser seu. Deixa aqui de brinco. Pode estar bom aí. Beleza, então. Vitória, foi um prazer falar contigo. Boas vendas, bons negócios lá para a empresa. É o primeiro ano aqui. Eu tenho certeza que, pelo sucesso que a gente está vendo aí, né? Dez anos de Rural Show. Primeira vez de vocês, eu tenho a impressão de que vai vir muitas vezes aí, né? Com certeza, com certeza. E a gente vai fazer mais gravações também. Que bom. O nosso Instagram, marcado. Uma hora a gente vai lá tomar um café também, lá no stand lá, né? Passem lá, já vai lá. Pegam os seus brinco também. Eu ia perguntar, né? Será que tem um espaço para os homens lá, né? Mas os homens já tem direto, né? Ah, não. Já tem um monte de espaço para os homens. Esse ano é que está diferente com as mulheres lá, né? A gente vai fazer muito diferente para as mulheres. O cara delas. Tá certo, então, um abraço para você. Obrigada. Para a equipe lá. Sucesso. Boas vendas. Pessoal está feliz. Igualmente. Tá bom. Nós conversamos com a Vitória Nascimento, da Amazon Max. E a gente falou aqui do espaço das mulheres, né? Para quem não veio ainda, na hora que você chegar na feira, dá uma olhadinha aqui, dá uma visitada. Visita aqui. Você vai encontrar lá a Vitória e tem as meninas lá. E é isso que eu tinha visto, né? Não é só o stand. O atendimento ali, acho que 90% de mulheres ali, né? Sim. A nossa TV é baseada em mulheres. Praticamente ali, se você observar. E elas que ficam ali na recepção, chamam para poder entrar, para poder conhecer, tirar foto. A gente trabalhou bem isso antes de começar a feira, né? Porque é o que a gente coloca na essência. Tanto na hora de comprar ou só para visitar mesmo. A gente não quer fazer esse diferencial, só quer vender, não. A gente quer que você conheça a nossa marca. Beleza, então. Nós conversamos com a Vitória Nascimento, da Amazon Max. A gente vai continuar aqui. É a décima Rural Show Internacional, aqui pelos canais do Giparaná Notícias.